Janela sem cortina fica esquisita, né? Sabe o que você faz? Lujões de cortinas Três Irmãs Tem duas filiais, uma vai estar perto de você Vem pra cá, escolhe Porque tem cortinas lindas, de altíssimo padrão Prontinhas pra você Você chega, escolhe qual você gosta, chega em casa e pendura Não é fácil demais? E são muito bonitas, tem tapete, tem tudo de cama, mesa e banho Uma variedade incrível, a maioria dos itens eles é que fabricam Então o preço é muito bom Então olha, se por acaso você quiser fazer cortina De cetim, esse aqui tem várias estampas Estão bonitonas, três reais e noventa centavos Um metro à vista, bárbaro, né? Agora, não quer fazer, não quer nem ter trabalho Quer uma pronta? Essas estão num preço impedido São de rendão, tem branco e bege R$2,80 por três, sai dezenove reais e noventa centavos A cortina à vista Isso ótimo, também chegou em casa, pendurou Acabou sua história, a janela tá outra Toalha de banho de rosto Não, desculpa, 14 reais e noventa centavos O quilo à vista, olha que maravilha, gente Quilo de toalha e toalha nova, né? Que enxuga e que é bonita, é outra história E esse jogo de lençóis também não dá pra você deixar aqui na loja Ele é, são três peças É um lençol e duas fronhas, tamanho casal Por nove reais e noventa centavos O jogo à vista Aonde que você vai encontrar um preço como esse? Me fala, difícil, né? Olha, lençol precisa, toalha precisa, cortina Precisa tudo que precisa você encontrar aqui E o legal é que tem preços maravilhosos Fica na Avenida Guilherme Jorge 394 na Vila Carrão Telefone 218 50 22 E tem a filial completa aqui na Avenida Moraes Costa 116 Na altura do 4700 da Avenida Doratório Telefone 213 49 66 Fica aberta todos os dias de segunda a sábado Das 9h30 às 19h30 Então aproveita Aproveita, hoje tá aberto, acabando o shopping Vem pra cá, vem com o marido, vem com a sogra, com a mãe Vem, escolhe Vocês vão sair com certeza daqui muito felizes Lajando de coxinas, três irmãs